Os primeiros contatos com o preconceito iniciam na infância, em casa e na escola. As crianças e adolescentes que apresentam comportamentos diferentes do padrão são humilhados. Para diminuir o sofrimento, elas acabam desistindo de estudar. Quais são as contribuições da antropologia para desconstruir a intolerância e o preconceito? Bem, a teoria de gênero é uma proposta das ciências sociais, ao lado da psicologia. Então, a nossa grande contribuição seria, primeiro, investigar a sociedade. Observar como é que a sociedade funciona, como é que a sociedade e os indivíduos se comportam. Então, a primeira fórmula seria a observação. A segunda coisa seria uma intervenção no caso da pesquisa. Então, eu vou lá, pesquiso, os alunos, os grupos de pesquisa vão pesquisar comportamentos extremamente diferenciados, diferenciados, às vezes até exóticos. E essa elaboração de olhar e escrever, que é o caso da pesquisa, ela está agregada a um terceiro ponto, que é teorizar sobre. Então, a partir da pesquisa eu crio uma teoria que vai tentar, de alguma maneira, criar uma narrativa, que é uma explicação sobre o caso. O último ponto, que são as contribuições para minimizar a intolerância, é isso que vocês estão fazendo agora comigo. Então, seria a divulgação dessas pesquisas no âmbito da escola. Primeiro, numa escola de terceiro grau, que é a nossa, e possivelmente, se isso fosse pulverizado para outras escolas, por exemplo, intervenção da universidade no campo da escola de ensino médio e de todas as categorias de ensino, para treinar professores sobre essa questão da diversidade sexual, porque só o treino, só o olhar sobre a diversidade é que quebra o preconceito. A família não quebra o preconceito, a escola não quebra, reproduzem, mas o olhar quebra.